MTK, a faca que vier você vai usar, foda-se, não tem o que, se vier navaja você vai usar a porra da navaja Ó, estamos aqui na conta MTK, como sempre, cupom SAULLO, 40% de bônus, vamos depositar 165 dólares Que vira exatamente o valor para abrir uma caixa de facas aqui no csgo.net A faca é certeza de vir, é certeza de vir a faca, então vamos depositar agora usando o cupom SAULLO SAULLO, pra ganhar esses 40% de bônus, né? Ô MTK, se vier uma faca top, tu raspa a cabeça e grava? Aí MTK, vai ter que falar, vai ou não vai? Se vier uma faca top, você raspa? Raspo, aí ó Aí o MTK falou, mano, o MTK falou, tá falado, velho Se vier uma faca top, o Mantley falou que raspa também Faca top, é, 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 qualquer faca do jogo é top, velho, qualquer faca do jogo é top Aí depositamos, hein? Fé, mano, fé que vai vir lembrando, guys, cuponzinho SAULLO, S-A-U-L-L-O, S-A-U-L-L-O, vai Bora MTK, você é o novo careca do mercado, né? Top, 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 eu acho top, eu acho top, top Chat, é top, chat? Vai ter, vai ter que raspar a MTK Deixa só, antes de a gente fazer qualquer coisa com essa faca aqui, men, deixa só eu tentar uma última coisinha aqui Deixa só eu tentar uma última coisinha aqui Tipo, não sei se vai dar certo, mas deixa eu tentar, tá ligado? Deixa eu tentar Mano, vamos ver quanto que custa uma talãozinha assim ajeitada Ó, ó, MTK, sua chance de ganhar uma talão, o Crimson Web, ó, estourada É, MTK, você é o cara mais zicado que eu conheço, né? Porra, MTK Peraí, talão Nome é a mais baratinha, 8 dólar, 3% Quase Nossa, MTK Ai, podia ter a porra da talão aqui, né, velho? Podia ter Ah, mas tem a Ursus, MTK A Ursus é legal, a Ursus é legal Aí, MTK, a Ursuzinha pra tu, irmão Ó, aí, ó, já chegou O CSGO Net tá muito rápido em enviar as facas, né, velho? Tem que raspar, velho A faca é top, a faca é top Quanto que vale? MTK, quanto que valia a sua flip? Essa daqui vale 723 A sua flip era uma veterana Ah, com certeza Aí, MTK, tá nice essa faquinha, velho Deixa eu ver dentro do jogo Tomara que MTK com float top Ô, louco Caralho, MTK, você estourou, velho Float 015 Com certeza tem overpay Agora você raspa, velho Agora tem que raspar Faquinha absurda, velho Ô, MTK, relaxa, japonês Na moral, japonês, a maioria dos japonês é careca, velho Deixa eu ver Japonês Não tem um careca, velho Não tem nenhum careca, velho Aí, MTK Porra, MTK, você vai ficar boladão, velho Ó, só de ficar careca já fica assim, velho Legal que só tem esse cara Acabei de criar o segundo japonês careca No mundo No mundo Eu mereço um prêmio Nobel da paz Pela igualdade no mundo, né? Pela igualdade no mundo Vamos lá, ó Cupom Saulo Vamos depositar 165 dólares na conta do inscrito Lembrando que o cupom Saulo te dá 40% de bônus, tá? 40% de bônus no depósito Ou seja, 165 dólares vai virar 231 dólares Fé em Deus que vai vir coisa boa Cupomzinho Saulo, guys Link do csgo.net tá aí na descrição Vamos que vamos Fé que vai vir uma coisa bem top pro inscrito aí, velho Tá, vamos lá, clã É... Knife? Fé em Deus Opa God, God, God Uhul 165 virou uma falca Um armofei Chama a solicitar Ela não tá disponível, velho Mas tem como pegar várias paradas loucas Qual que você vai querer, irmão? Qual que você vai querer? Fala pro Saulo Fala pra você Você pode escolher, Papito Você pode escolher qual que você quer Bayoneta Casey Hartnett, mano Imagine se vem Blue Jamzinho, irmão Ai, meu Deus Opa Chegou Ai, meu Deus Imagina se isso aqui vem Blue Jam, meu irmão Com muito uso Eu acho que com muito uso é veterano de guerra, né? Mano, vale 1.500 reais a faquinha dele Bora, vamos ver É... Não veio Blue Jamzinho Mas, pô, é uma Bayoneta Casey Hartnett Não, com muito uso é o L.W.A.R.D. Gasto é veterana Gasto é veterana de guerra Como muito uso é o A.W.A.R.D. Olha Aí, mano, ele ganhou essa Bayonetazinha aqui Bem louca, velho Parabéns Parabéns mesmo De coração Mas, pô, velho Ó, Bayonetinha No inventário Tamo junto demais, irmão Aí, guys Entra lá Vai, vai Vai cortar Entra lá no live dele lá, guys Pode começar ou não pode? Vamos lá Dá pra ver? Olha aí Nossa Voltou, voltou Vai demorar dois dias, velho Essa tesoura é ruim, mano É, tesoura é ruim Meu Deus Olha o barulhinho Olha o barulhinho Botou a Bayoneta chegando Ele já cortou Ele já cortou um tanto bom, velho Dá pra ver o Marromeno É a hora Raspa Raspa Corta Não tá cortando, velho Não tá cortando, velho Tem como cortar no live, mano? Nossa Agora vai Nossa Agora foi Corta Corta Fala dela Fala da maquininha, velho Maquininha zero bala, irmão Caralho Você não corta Aqui é a tropa do careca, porra Todos os mods vai ter que cortar o cabelo Senão tá fora Guys Na hora que ele voltar Ele merece outra faca Eu vou abrir outra caixa de faca Vou abrir uma caixa de luva na ponta dele De luva Merece outra Merece outra Vou abrir uma caixa de luva na ponta do MTK Acabou Meu Deus Acabou a bateria Da maquininha Ele vai ter que ir desse jeito no barbeiro amanhã Raspar o resto, velho Ele vai ter Ele vai ter que ir desse jeito, velho Ele vai ter que chamar o Uber Sei lá Ir no metrô Ele anda de metrô Ele vai ter que ir desse jeito no metrô, velho Tá pago Tá pago Tá pago Vai MTK Olha aí na live que agora é caixa de luva Ai meu Deus Tô dedicado demais, né? Fala aí É mesmo Pera aí aqui Tem 280 dólares Galera Sempre que for depositar Eu uso o cupom SALO em SAOLLO Pra ganhar 40% Mano, 280 dólares A caixa custa 250 Ou seja A gente tem 20 e pouco Vamos abrir uma caixa de salo antes Caixa de salo antes Pra dar aquela Aquela parte Deixa eu abaixar um pouco mais o Uber aqui Aí, ó Já veio uma AK Já veio uma AK pra você Boa Você tem AK? Tem Imperatriz É, a Imperatriz é melhor que ela Agora é a Luva MTK Chama Chama na Imperatriz Chama na Luvinha MTK Chama na Luvinha Nossa, a Luvinha, mano Fé, fé Bora, bora Fé, fé Bora, bora Espera aí, dá spoiler, né? Ah, vai esperar Eu acho que é gola de MTK 344 dólares Chama, chama Ó, ela não tem MTK Mas, ó, tem Butterfly Tem Butterfly, pelo amor de Deus Não sei que tem uma Butter Tem, cara, Beat Free Raid O que você acha? O que você acha que eu pego, mano? Ah, Butterzinha, né? Butterzinha, pô Mano, vou pegar essa Butter Ó, ó Agora tá com duas facas, MTK Uma de cada lado Pera aí Ainda tem essa AK Aqui, ó De 35 Nós vende ela E tem MTK Porque o site Viu a sua A live, entendeu? O gringo do César Seguridade Tava lá Ele tava lá na live E falou Pô, vai ganhar a Luvinha Imagina Não pega essa porra, hein? Ah, fé em Deus MTK Fé Vai, vai, vai Tá bom, pô Vai chegar a Butterzinha Tá bom, nossa Gosto demais o Butter Mano, 200 dólares Eu depois usei 200 Virou uma faca de 300, velho Nossa, se a Butterfly não vem, MTK Eu vou fazer um upgrade nela Vou, vou Aí, ó 64% MTK Você confia Você confia? É, que é Não sei não Eu acho que não confio não Tá doido Aí, MTK Vou clicar, hein? 3 Não, não Faz isso 2 Aí, ela bugou Ela bugou Ela bugou Dá pra escolher outra Você clicou mesmo? Não, ela bugou, pô Dá pra escolher outra Tá Só pra pegar a Butterfly Safari Mesh Ou a Urban Mask Ou a Luvinha Cobalt Skulls, tá ligado? Mas a Butterfly é mais louca Ah, Butterfly, eu sempre quis ter Butter Pode, pode pra qualquer Butter Que eu achar mais bonito Nossa, tu ainda ganhou uma luva, MTK Eita A Luvinha, a Luvinha, a Luvinha, a Luvinha Badaraz, é Badaraz, mas é Luvinha, é Luvinha Nossa, tu ganhou então duas facas e uma luva, velho Uma delas Butterfly, ainda chama E essa já chegou, essa Butterfly já chegou, testada em campo aí, ó Boa, porra Já aceitei ela e já chegou a Luvinha também, ó Pô, era a Butter Ah, não, chegou 030, o Float Ah, mas tá linda Ah, chegou a Luvinha também, ó A Luvinha veio veterana, da veterana Compartilha a tela aí pro Naivê também Aí, ó, guys A Luvinha, God God, God E a Luvinha? Ah, o Float da Luvinha não veio tão ruim, não Tá God, mano Tá God Agora equipa a Butterfly pra Naivê Equipa a Butterfly de CT e a... Eu não vi a Butterfly Peraí Ó, chama, chama na Butter Agora tá malado, pô Tu é louco Quanto que vale a Butterzinha? Nossa, foi demais, mano É louco Vamos somar, quanto que deu tudo Quanto que deu tudo Ó, 1895 mais 286 mais 624 2.805 pela careca, hein, MTK? Caralho Chama, chama Então, MTK, gostou? Demais, mano, valeu, Salão Tá bom, junto CSGonet, né, galera? Aí, ó Salve Se você tiver em dúvida entre Ah, vou depositar na Valve Ou no CSGonet Pô, não faz o acelho de depositar na Valve No CSGonet você ainda ganha 40% de bônus usando o cupom Salve Fechou? É, mostrou as caixinhas aí, né, da Valve É, só ripando, só ripando na caixinha da Valve Então é isso, meus lindos Eu vou indo nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, ameis Tchau 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 Tchau